Se você é gente fina, deixe seu like que o YouTube compartilhe o vídeo. Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal. Eu queria dizer que quando alguém fala mal do canal, ele cresce pra caramba. Então quando falavam pra mim, quem faz sua fama, só as pessoas falam mal de você. Eu não acreditava, mas tendo aqui um pouquinho de inscritos já, eu tenho certeza que isso é verdade. Então não importa qual página fala mal de mim, se é planície, se é globalista, basta citar meu nome que eu tenho certeza que isso aconteceu. Porque eu dou atualizado e de repente eu ganho um monte de inscritos e falo, nossa, alguém falou mal de mim. Então é uma alegria quando falam mal da gente. Agora, também é uma oportunidade de ensinar. Aqui você vê uma esfera. Cada intersecção que vocês veem é um ponto de vista completamente diferente. Então se você estiver aqui em cima da esfera e olhar pra cima, o céu vai ser completamente diferente de que olhar aqui debaixo, uma intersecção aqui debaixo. O que você vê aqui em cima é exatamente diferente do que você vê aqui em baixo. Tanto que você não poderia atravessar a sua visão com a bola pra enxergar lá em cima. Certo? Tendo em vista isso, quando eu falo que a Polaris é visível por todo o planeta, você pode fazer duas coisas. Uma, falar não, mentira, porque a Nasa falou que é mentira. Outra, ir sair da sua casa e olhar pro céu. Aí quando olhamos para o céu, você vê que tem pelo menos ali 5 mil estrelas. Se você tá de noite numa cidade pouco populosa, né? A maioria desses deve morar em São Paulo aqui comigo. Porque a gente olha pro céu e não vê estrela nenhuma e fala... Pô, não vê a Polaris, olha, velho, imbecil. Não tem nem estrela no céu. Agora, se você for morar numa área não tão populosa, você olha pra cima e você vai ver milhares de estrelas a olho nu. Milhares. Aí você fala, pô, qual dessas é a Polaris? Não dá pra saber, cara. Sabe por quê? Você não consegue diferenciar a maioria delas. Todas elas parecem pontos brancos, né? Então o que você faz dividi-la por constelações? Uma constelação interessante é o Cinturão de Orion. E eu vou falar sobre ele em breve. Mas antes, continuando falando sobre o céu. A olho nu temos mais ou menos aí 9.096 estrelas visíveis. Como metade do planeta tá de dia. 4.548, normalmente é o que você pode observar a olho nu. Só que como eu explico no nosso vídeo sobre ponto de fuga, o nosso olho é muito limitado. Então se você for utilizando telescópios de magnitude maior, por exemplo, aqui ele vai dar um exemplo. Que se você utiliza um binóculo de 9.096 estrelas, você já vai ver 217.000 estrelas através dos céus. Um binóculo. Impressionado? Um telescópio de 3 polegadas. Pequenininho. Você pode enxergar 5,3 milhões de estrelas. É, dá pra passar vidas e vidas contando elas e marcando elas e você ainda teria que viver muitas vezes. Agora, e se a gente for além, né? O cara diz aqui que com uma noite boa, ele consegue atingir 16ª magnitude. Com um telescópio de só 15 polegadas. E ele consegue ver 380 milhões de estrelas. Aí eu falo pra vocês. Polares é visível do planeta inteiro. Aí você sai, olha lá pro céu, pega seu binóculo e conta 380 milhões de estrelas. Agora, e o cinturão de óleo? É muito fácil observá-lo, porque poucas estrelas estão exatamente alinhadas. Pouquíssimas estrelas. Agora, imagina que você tá num trem de noite. Esse trem anda sempre em linha reta. Você olha pra sua frente, você vê as estrelas. Elas parecem paradas pra você. Só que digamos que esse trem, ele ande por 10 horas, 20 horas, 3 dias, 1 semana. O maquinista olha pra frente de novo e vê as estrelas completamente diferentes. O que que aconteceu? A perspectiva dele em relação às estrelas mudou. Agora, o que que são as pirâmides de Giza? A estimativa, eu falo disso nos vídeos sobre as pirâmides, é de que elas tenham 10 mil anos de idade. Então, os próprios egípcios não sabiam quem construíram elas. Eles falaram que foram os povos do céu, os povos do sol, vindos do sol. E aí, hoje, 2016, não exatamente hoje, tá? Mas ainda é possível, em determinada época do ano, olhar pras pirâmides de Giza e ver o cinturão de óleo perfeitamente alinhado. Então, por aí, por evidência de óleo, você já sabe que existe uma frequência nos céus. Eu falo isso em um vídeo sobre as frequências. Chequem lá se não viram. Como isso é possível? Num globo que tá rodando a milhares de quilômetros por hora, sendo jogado a milhares de quilômetros por hora num ponto de uma galáxia, olhar pra cima depois de milhares de anos e as estrelas estarem perfeitamente alinhadas às pirâmides, tá? Eu acho que esse é o ponto fundamental quando você olha pro céu e você percebe que, além de você ser pequenininho em relação à quantidade de estrelas que existe, você também é insignificante em dizer que a Terra se moveu através do espaço tantos quilômetros assim. É impossível você chegar a essa conclusão por observação. Mas o que pode fazer é acreditar em alguém que isso aconteceu. Mostrar no papel? Impossível, amigo. Agora, o interessante do Cinturão de Órion é que ele é fácil de olhar. Então, aqui no Brasil ele é conhecido como os Três Marias. Ele pode ser visto na Rússia, ele pode ser visto na China, ele pode ser visto na África do Sul, ele pode ser visto na América do Sul, ele pode ser visto na Oceania, ele pode ser visto no Canadá, ele pode ser visto na Groenlândia, ele pode ser visto do planeta inteiro. Então, você olha pro céu e vê Cinturão de Órion pelo planeta inteiro. Fácil de observar, tá entre as estrelas observáveis e é irrefutável. Agora, é um conhecimento meu, eu que tô inventando isso. Vamos ver alguns detalhes do nosso planeta que talvez tenham passado despercebido por você nesse seu livro de história vagabundo. Cinturão de Órion, Giza Pirâmides, World Trade Center, Cinturão de Órion. Coincidência? Cinturão de Órion, as pirâmides do Egito, como foram construídas, e as pirâmides de Teotihuacan. Teotihuacan, acho que é esse o nome. Fica no México, então estamos falando aqui de Egito e México. Perfeitamente alinhadas com o Cinturão de Órion. Estranho? Não, também não são as únicas. Você tem lá na China também as pirâmides de Xi'an. Perfeitamente iguais às constelações de Órion. Então, o segredo que... É... É antigasso. Então, você pode ver aqui o Templo da Maçonaria. Ela tem o Cinturão de Órion acima. Todos os templos deles. Então, é algo que eles sabem. Eu tenho um familiar maçom que me revelou que o céu da maçonaria é completamente diferente do céu da astronomia. Tá? Esse é o segredo que eu estou passando pra vocês aí. Porque eu não faço pacto com as trevas. Novamente mostrando aqui como é possível o planeta inteiro saber do Cinturão de Órion. Há milhares de anos. Também não são os únicos. Tem o Lake Fiahun e Abusidun. Também dizem que tem pirâmides antigas lá. Então, o mundo inteiro consegue olhar pra Cinturão de Órion, cara. Só... Gado ou balista. Não. Gado ou balista.